Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Mari aqui do Dicas Simples e hoje eu venho passando, gente, trazendo pra vocês uma receita aí de economia 4 litros de detergente de laranja Power com bicarbonato e álcool, gente, pura potência que vai limpar, tirar gordura e dar aquele brilho aí nas suas vasilhas e o melhor, sabe por quê? É feito, gente, com 100ml de óleo, é isso mesmo é muito simples e muito fácil de fazer mas antes de ir pro passo a passo, é rapidinho eu já vou pedir pra você deixar aí aquele joinha, gente, isso é muito importante pro crescimento do canal e pro YouTube entender que vocês estão gostando das minhas receitas, né? E pra mim tá trazendo mais receitas aí pra vocês também e deixa pra mim de onde que você tá assistindo os meus vídeos pra mim saber até onde tá chegando e se não é inscrito, você não paga nada já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações porque todos os dias temos vídeos aqui de economia doméstica e vamos pro nosso passo a passo Então, aqui na minha bacia, gente, eu deixei 4 litros de água em temperatura ambiente e aqui eu estou acrescentando 3 colheres de sopa de bicarbonato o bicarbonato, gente, além de ser bactericida, germicida, fungicida ele é ótimo clareador, desengordurante e vai regular o pH do nosso detergente aí você vai misturar bem até que ele dissolva tudo por completo agora, aqui eu tenho 4 colheres de sopa de açúcar o açúcar, gente, além de ser ótimo agente de limpeza ele vai ajudar, dar aquele brilho nas nossas vasilhas aí você vai misturar bem até dissolver tudo por completo nós vamos fazer aí um detergente bem simples, fácil, rápido de fazer aqui, ó, já dissolveu tudo agora nós vamos passar pra outra parte da receita e vou reservar essa mistura aqui agora, gente, aqui eu tenho 50 ml de água em temperatura ambiente água da torneira vou acrescentar 35 gramas de soda dá 98% que equivale a 2 colheres de sopa, tá? e se você for usar soda líquida você vai usar 70 ml agora dá uma leve misturada não aspire esses gases porque é prejudicial à saúde usem seus materiais de proteção façam em local arejado, tá? aí misturou, deixa aí no cantinho pra gente dar sequência aqui agora, gente, aqui na minha vasilha eu vou colocar 100 ml de óleo o meu está morno livre de gordura animal pra não dar baba agora eu venho com 100 ml de álcool estou usando o etanol pode ser de mercado acima dos 70 e nós agora vamos misturar aqui até obter uma mistura bem homogênea agora eu venho com a minha soda eu acabei de dissolver, ela está quente vou colocando e vou misturando sem parar e essa receita, gente, eu vou fazer em ponto de vela vou fazer a frio se você quiser fazer em ponto de traço até levar e formar aquela massinha aí você vai misturar até formar a massinha e acrescenta 500 ml de água fervente, tá? mas eu vou fazer em ponto de vela então vamos misturar aqui não vou cortar pra vocês prestarem atenção porque tem muita gente que não consegue fazer ó, você percebe que ele vai mudar de cor ó parece um refrigerante, né? mas não é ele começa a criar uma espuminha e vai mudar de cor novamente ó, começou a amendar o pontinho aqui mas eu vou misturar mais um pouquinho quando você percebeu, olha só, gente criou essa natinha aqui, ó ó, levantou a colher, ó o fiozinho lá não cai da colher então, esse aqui é o ponto de vela tá? eu vou misturar só um pouquinho e já vou pegar essa mistura aqui e passar pra nossa bacia, tá? então, é fácil, gente se você prestar atenção direitinho aqui na gica não tem como errar agora eu pego essa mistura passo pra cá, ó já dou uma lavadinha aqui na minha vasilha, né? pra aproveitar tudo pra não desperdiçar nada e agora vamos misturar bem lembrando, quanto mais você misturar melhor o seu detergente vai ficar todas as nossas receitas você tem que misturar bem, tá? olha só, gente, que lindo já misturei bem, gente olha só que bonito e agora, gente nós vamos acrescentar aqui 100ml de multiuso você vai usar o multiuso da sua preferência o que você tiver aí na sua casa, tá? eu vou usar esse aqui, ó é power laranja bicarbonato e álcool gente, ele é super potente é desengordurante já deixei o meu aqui no copinho já medi, tá? então, vai ficar um detergente super potente limpando muito agora, vamos misturar bem aí, eu gosto do cheirinho desse multiuso já misturei bem, gente agora, pra potencializar o nosso detergente pra deixar ele promovendo mais espuma, né ficar super potente nós vamos acrescentar 250ml de detergente eu vou usar o detergente neutro mas você vai usar aí o que você tiver, tá? da sua preferência e esse copinho aqui é de 250ml aí, nós vamos colocar e misturar bem lavar aqui, né que não podemos desperdiçar nada, gente já misturei bem agora é opcional vou acrescentar aqui um pouco de corante laranja já que eu estou fazendo multiuso de laranja, né mas você pode colocar aí a cor que você quiser se você não quiser colocar corante não precisa é um corante próprio pra produtos caseiros, tá, gente? aí, vou misturar bem e vou mostrar pra vocês como que está porque eu vou deixar ele no descanso prontinho já misturei bem e vou mostrar pra vocês como que está aqui, ó é simples é fácil de fazer, gente tinha um restinho de coisa que eu já coloquei aqui olha só que lindo que tá aí, depois eu volto com vocês pra finalizar a nossa receita e aqui, ó depois de 24 horas, gente olha só como que ficou o nosso detergente super concentrado tá super potente olha só, gente essa consistência que lindo e agora vamos colocar nas garrafas pra fazer o nosso teste aqui eu já estou com as minhas garrafinhas todas lavadas tá, gente? bem limpinho pra não talhar seu detergente vamos colocar aqui já coloquei nas minhas garrafas estou aqui com essa panela olha só, gente ela tá bem tá limpa, né? mas tá sem brilho nenhum aí nós vamos dar um brilho aqui aí tô aqui com a minha buchinha e o meu bombril porque eu gosto de usar bombril, tá? aí vamos colocar aqui um pouco do detergente olha só que lindo, gente olha essa consistência e olha como tá espumando vamos lá, gente vamos lá, gente vamos lá, gente Gente, olha só o brilho que tem essa panela. E olha só o resultado, gente. Então, detergente que você vai poder usar aí, multiuso, pra lavar, tirar gordura e dar brilho nas suas panelas, nos seus inox, tá? E essa é a nossa dica de economia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comente, compartilhe e me segue pra mais dicas. Beijos e até o próximo!